Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o mamute, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. O mamute foi um mamífero da família dos elefantes que viveu há mais de 10 mil anos atrás. Muito parecidos com seus parentes elefantes, tinham como característica física muitos pelos no corpo e um grande chifre de marfim. Moravam em lugares muito frios nos continentes europeu, asiático, africano e também na América do Norte. Costumavam andar em bandos e se alimentavam de vegetais. O seu tamanho era maior do que o elefante que conhecemos hoje e por viver em lugares gelados, tinha uma grossa camada de gordura no corpo. Os chifres de marfim eram usados para cavar a neve e marcar território. Esses chifres dos mamutes machos eram maiores que os das fêmeas. Suas trombas podiam chegar até a 3 metros de comprimento e ajudavam na retirada da neve e para se alimentarem. Como ocorreu a extinção dos mamutes? Existem teorias que explicam como ocorreu essa extinção. Uma delas diz que as mudanças climáticas que ocorreram no planeta Terra fizeram com que os mamutes não conseguissem se adaptar às maiores temperaturas e a sua população foi diminuindo aos poucos até desaparecer por completo. A segunda teoria da extinção dos mamutes diz que os humanos que viviam na época caçavam esses animais constantemente e isso ocasionou a sua extinção. Além de comer a carne dos mamutes, os homens antigos utilizavam os seus ossos e a sua pele para produzir roupas, ferramentas, construir as suas cabanas, dentre outras utilidades. Gostaram de aprender um pouco mais sobre os mamutes? Então um beijo grande para você e até a próxima!